Bom rapaziada, com certeza você já deve ter observado que toda vez que você instala um aplicativo novo no seu smartphone Android ele te pede algumas permissões e é justamente isso que eu vou estar mostrando para vocês hoje no vídeo são através dessas permissões que você não presta atenção, não lê antes de autorizar e isso acaba fazendo modificações no sistema do seu smartphone Android e com certeza ele começa aqueles pequenos lentidão e travamentos e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão resolver esse problema deixar seu smartphone como novo, deixar ele bem mais rápido, tirando aqueles pequenos bugs, travamentos com certeza você já deve ter notado que depois que você instalou o aplicativo, que você deu permissão para ele automaticamente sua bateria começou a descarregar muito rápido você tenta navegar no Facebook, fica carregando aquela imagem, você quer assistir o vídeo e não consegue você quer jogar um game como Free Fire, PUBG, outros jogos online e não consegue porque o smartphone fica muito lento, travando todo momento então se liga aqui nesse vídeo porque hoje eu vou estar mostrando para vocês uma forma muito fácil e prática de como está resolvendo esse problema e deixando seu smartphone muito mais muito rápido e a única coisa que eu peço em troca é que você deixe o like aqui no vídeo agora isso nos ajuda bastante e é claro que você comente aqui embaixo a marca e o modelo do seu aparelho porque assim vai ficar bem mais fácil eu estar trazendo um novo vídeo e tentando te ajudar da melhor forma possível e é claro, descreva qual o problema que você está tendo também que é para mim também ter uma boa ideia sobre o que trazer para você fechado galera? e é o seguinte, vamos lá então pessoal hoje eu vou estar trazendo para vocês um método bem bacana você não precisa ter um baixo conhecimento no sistema operacional Android qualquer pessoa, qualquer usuário pode fazer isso no seu smartphone é o seguinte, vou estar deixando um pequeno link aqui embaixo na descrição do meu vídeo você vai clicar no link, você vai baixar um pequeno arquivo APK esse pequeno arquivo APK pessoal, vai restaurar, vai reparar o sistema operacional Android vai fazer ele voltar a versão anterior logo após você ter instalado aquele aplicativo e ter dado algumas permissões para ele não adianta você desinstalar o aplicativo, muitas vezes você já deu a permissão ele já fez a modificação no sistema operacional e mesmo assim galera, você desinstalou mas a modificação ficou enraizada aqui no sistema operacional então esse aplicativo aqui que eu estou deixando o link na descrição vai reparar o sistema você clica, instala ele, quando você instalar ele, você vai abrir ele deixa eu mostrar aqui para vocês você vai clicar, você vai aqui abrir ele aqui tem o sistema de limpador de memória RAM para deixar o smartphone bem mais otimizado, muito mais rápido e aqui do lado tem um fix system, é justamente esse botão aqui que você vai reparar o sistema você simplesmente vai dar um clique aqui em cima e aqui galera, você vai notar que ele está fazendo uma varredura aqui automaticamente em todas as pastas do seu smartphone Android aqui embaixo você nota que tem três barrinhas sendo preenchidas o primeiro é sistema de digitalização fixação o segundo é o Remedy Boot, está fazendo um boot aqui no próprio sistema e o último de baixo, ele está fazendo a digitalização e corrigindo aqui os pequenos modificações como você pode ver, correção de sistema vamos aguardar aqui ele fazer toda a correção e eu já volto para mostrar para vocês muito bem pessoal, como vocês podem notar aqui já está terminando de fazer a reparação do sistema tive que fazer um pequeno corte no vídeo porque ficou muito longo demorou mais de um minuto para poder fazer a reparação porque tinha muita coisa para corrigir no meu smartphone Android quando eu terminar você vai receber essa pequena mensagem aqui seu sistema foi corrigido com sucesso agora simplesmente você pode voltar e você vai perceber que o sistema operacional Android vai ficar muito mais, muito rápido bem leve para você poder ficar jogando seus jogos online utilizando seu smartphone para poder navegar nas redes sociais sem nenhum tipo de leve de travamento e agora pessoal, eu peço uma ajuda para você clique nesse pequeno botão de compartilhar e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais ou então no grupo da sua família assim você vai estar ajudando seus parentes também a otimizar e conseguir reparar o sistema operacional Android, beleza? e outra coisa, escreve aqui embaixo o modelo e a marca do seu aparelho e é claro pessoal, também deixa aí nos comentários o que você está precisando qual o problema que você está tendo no seu sistema operacional Android que no próximo vídeo eu vou estar selecionando e trazendo para vocês um bom vídeo para poder te ajudar, beleza? então é isso aí, falou, grande abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau! tchau, 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 tchau!